Olá, Trendlines! Hoje vamos atualizar os estudos de derivativo, vou passar outra estratégia para acompanharmos e a estratégia de hoje, ela parte do seguinte ponto Eu tenho a vontade de comprar Bitcoin, mas eu olho para o mercado agora no atendimento de baixa a 20 mil e acho que pode cair mais Então, como é que eu posso aproveitar essa minha expectativa, que o mercado pode cair mais garantir uma compra em uma eventual queda e lucrar se porventura ao invés de cair o mercado subir É justamente sobre isso a estratégia que eu vou comentar hoje Bons estudos! E aqui no TradingView a ideia é essa, o mercado é embaixo, eu quero comprar 20 mil, posso comprar 19 mil Mas eu não quero deixar a ordem lá, colocada no mercado spot, porque aí de repente o mercado não cai e ele sobe de uma vez, eu vou perder a oportunidade Então, o que eu quero? Eu quero algo que se o mercado cair, me garanta a compra em um determinado ponto E se o mercado subir, me dê um lucro Essa é a minha leitura Então, eu vou passar agora aqui para o Position Builder Vamos agora para o Construtor Minha primeira leitura aqui no Construtor é imaginar para quando eu quero essa estrutura E aqui podemos marcar para junho de 2023 Então, a leitura para junho de 2023 Primeiramente, eu quero ficar comprometido em comprar Bitcoin Meu primeiro compromisso é comprar Bitcoin E para isso, eu vou vender uma PUT de 19 mil no Strike Então, o que ocorre? Lá na frente, em junho de 2023 O mercado ficar abaixo de 19 mil Eu sou obrigado a comprar o Bitcoin a 19 mil dólares Lembrando que para isso, eu vou receber agora já um capital E eu vou receber praticamente 4.800 dólares É, isso mesmo Você vai receber agora 4.800 dólares para ser obrigado a comprar o Bitcoin a 19 mil em junho de 2023 Então, você colocou agora esse capital no bolso Colocou o capital no bolso A tua leitura do derivativo ficaria dessa forma Se o mercado chega em 19 mil, você é obrigado a comprar o Bitcoin a 19 mil Abaixo disso daqui O Bitcoin caiu para 10 Você vai comprar o Bitcoin a 19 mil Então, a diferença já teria um valor considerável A diferença aqui ficaria de 3 mil dólares 4 mil dólares Talvez 5 mil dólares Como assim? Lembrando que quando você chegou lá e vendeu a PUT de 19 mil Recebeu um prêmio Você pode muito bem tirar o prêmio da Deribit Gastar, fazer qualquer movimento Mas lembre Não pode deixar a conta ser estopada Então, toma cuidado com a margem lá na Deribit Por quê? Porque você está assumindo que vai comprar um Bitcoin por 19 mil dólares Então, o ideal é monitorar O ideal seria que numa venda de um contrato desse Você tivesse lá 19 mil dólares O equivalente a isso Mas se você não tiver ou tiver alguma dúvida Como montar essa defesa Como trabalhar dessa forma Temos lá o grupo do Prius Você vai chegar em tempo real conversar comigo E nós vamos ajustar totalmente a sua operação E continuando A minha entrada Vendi A PUT Recebi um dinheiro Com esse capital que eu recebi Eu vou montar uma trava de alta E a trava de alta Será montada no mesmo vencimento 30 de junho Então, como eu tenho aqui mais de 4 mil e 500 dólares Eu posso muito bem montar Uma trava de alta Que vai de 22 mil Até 30 mil dólares Olha isso De 22 mil Até 30 mil dólares E como é que eu vou montar essa trava de alta? Eu vou comprar Uma opção de compra Com o capital que eu recebi Eu já consigo montar essa operação Então, eu vou comprar uma opção de compra Com strike em 20 mil dólares 19 mil foi a PUT E agora eu vou comprar A call A opção de compra 22 mil dólares Vencimento 30 de junho de 2023 Montei Aqui A segunda operação E a terceira operação É a venda De uma call 30 mil dólares Então, a venda da call 30 mil dólares E assim fica A leitura do mercado Se o mercado Vim abaixo De 17 mil dólares Olha que a PUT Que eu vendi Foi 19 E eu de fato Só vou ter prejuízo aqui Se o mercado Fechar 30 de junho de 2023 Abaixo de 17 mil dólares Porém Pelo outro lado Se o mercado subir A ponto De passar De 30 mil dólares Eu vou lucrar 11 mil dólares É uma operação Muito boa Na minha opinião É uma das melhores Que nós temos Atualmente no mercado Se você ficou com alguma dúvida Deixa aqui no comentário Se tiver alguma dificuldade No operacional Quer estudar Alguma variação Ou montar alguma estratégia diferente Só mandar mensagem Lá no Instagram Chamar Nuprios Que nós vamos Obviamente Acompanhar Toda a montagem Manutenção Toda a estrutura Do teu planejamento Bons estudos Boas operações E até o próximo vídeo